Você vai embora, ela tá levando Eu me escondi, que ela não me sai mais clamando Só eu falo que tem dito aí só se viu Que daí tudo não tá feliz, tudo, tudo Você tem que ver que todo mundo quer Mas quer todo mundo, se eu sou sempre Você tem que ver, eu quero� propeller Que daí eu me escondi Você tem que ver, ela é realmente Confira, ela é realmente Você tem que ver, nós não o Presidentas Como é o Pwać? Você tem que ver que nós Alguns sabes瓜, você tem que ver Você tem que ver, ela Você tem que ver, ela é realmente Você tem que ver, nós é realmente Que Jesus tem que ver Você tem que ver, você tem que ver E a sua casa, a sua mãe é igual a praia E a minha mãe é igual a praia